E aí, rizadinhas? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui do nada, sabe? Eu ia gravar só amanhã, só que hoje eu tô tão animada, tô animada Que eu quero passar essa energia pra vocês, entendeu? Eu quero Ai, eu tô tão feia que eu acabei de tirar uma maquiagem Minhazinha aqui, eu pintei, eu nem queria o blog Ai, gente, mas é isso aí Eu quero passar energias positivas pra vocês Eu estou muito animada Agora, à noite, eu resolvi gravar esse vlog aqui Vlog não, né? Esse vídeo aqui do nada Então, se você gosta de mim, se você gosta de me ver o meu conteúdo Se você não gosta também, já se inscreve aqui Já deixa o like pra amiga, tá? Pra gente ficar no patamar de amizade mais próximo, entendeu? Hoje é quarta-feira Na verdade, hoje não, amanhã, né? Porque hoje é terça-feira à noite E hoje eu estou gravando para a postura amanhã No caso, você está vendo agora este vídeo na quarta-feira E isso não tem nada a ver com nada Então é isso aí, amiga Vim gravar o vídeo pra vocês Adivinha que vídeo, né? Que vocês... Eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram E aí vocês disseram que queriam ver O que tinha naquelas caixas... Nossa, meu cabelo está super sujo, né? O que tinha naquelas caixas pretas Que apareceu no fundo dos meus stories Que no caso é a caixa dos meus calçados Então eu vou mostrar todos os calçados Tudo que tem dentro daquelas caixas de melissa pra vocês Claro que não é todo melissa, gente Calma Mas são caixas de melissa, né? Então já existia uma melissa ali dentro Mas enfim, não foram... Não são todas minhas Não se desesperem Porque quem conhece melissa sabe que a bicha é cara, gente Então eu não sou rica Tá? Mas papai banca, né? Glória a Deus de amém Então é isso aí Vamos embora pro vídeo Já vai comentando aqui durante o vídeo O que é que você achou Não tem o que achar, né? Mas enfim Qual a melissa Qual o calçado Que você achou mais lindo, tá? Então comenta isso aqui Aqui abaixo do vídeo E me segue lá no Instagram Que eu posto várias stories aleatórias Inclusive agora Acabei de postar um Então quando esse vídeo for ao ar O vídeo, os stories ainda vão estar lá Então vá lá dar uma olhada Um cheiro, vamos embora Que eu vou pegar as caixas Eu já estou com o joelho Ela será que nós ainda não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Será que vai cair? Acho que vocês vão esperar lá Vocês têm uma noção Não tem noção, né? Porque ainda tem que Tá ali aqui, dá pra ver essa, né? Tem duas imagens ainda Ai, gente, socorro Vamos lá então, né? Vou colocar o flash aqui pra ficar melhor Pronto, volto Vamos lá A primeira parte que é que tem É esse melhor esse aqui Que tem que começar por ano, né? Meu mais Melhorou, né? Pronto A primeira é esse melhor esse aqui Que é o maior arrependimento da minha vida Se não me engano foi 130 reais Esse melhor esse aqui E é dura pra cacete É bom pra quem é mãe Pra dar uns pisos no rabo A bicha é dura, menina Se você for andar muito Você se lasca Porque ela é só Enfim Não sei se vai cuidar o meu vidro Ela é beleza, né? Eu acho que é de pinta, né? Não sei se todo mundo vai achar bonito Porque parece um trator, né? Porque parece um trator Mas enfim, eu acho bonita Terceira é essa daqui Já vão comentando aí Qual a mais bonita Essa daqui não é melícia, né? É preta, mas não é melícia Capatinho de luxo Eu acho que vocês já me conhecem Que é uma marca Razoável com isso Então é isso Ah Minha preferida Olha só Que linda Essa percada é muito linda É muito diva Agora a primeira vez que eu usei Ela ficou assim Chegou aqui Porque ela é muito frágil Sabe? Eu trouxe uma percada de patricinha mesmo Que não é pra pobre Só que pode se metar a bicha e vai comprar Pronto Aí vai andar nos asfalto Da cidade aqui Não é nada bom Só usei uma vez Olha o que aconteceu Furo Meu Deus Isso aqui é pra rico, minha gente É rico que anda naquele chão Madeirado, sabe? Que é capaz de você levar Um escorregão Pronto É pra rico Agora a bicha é linda Pra cacete Ou é pra isso, minha irmã Não Eu me sinto, sabe? Realiza Vamos para a marca Essa daqui Eu nem sei o que é que tem dentro Tem dor melícia Porque não cabe A outra casa tá ali Com balança dentro Enfim, gente Tem essa daqui Que é a que eu uso direto É melícia Também É meu chinelinho, gente De unicone É lindo, né? Esse aqui é lindo Você nem pode dizer que é feio E tem outra dentro Que é a casa dela Que é essa melícia aqui também Preta Eu achei ela linda Eu sou fã de melícia Vocês vão Eu sei que quem não me conhece Só conhece eu Por aqui Por rede social Vai dizer assim Pra onde você vai Com tanta melícia Porque ela tem tanta melícia Mas só tem melícia, gente Eu não tenho melícia Em mais calçados Quer dizer Alguns, né? Que eu já mostrei uma aqui Enfim Já vai também ter aí, gente Que é o que essa cena é mais bonita Essa daqui é o meu all-star Não é melícia, tá? Meu all-star que tá velhinho Que só que eu ia pra escola também Eu achei ela tá branco De preto, tá branco Coitada, tá fuba Vamos lá Próxima caixa Eu nem sei qual é, gente A numeração Peraí Já foi um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Essa é a oito Pronto A oito Essa daqui é a melícia Ai, eu amo essa Essa é muito confortável Podem comprar, tá? Vai ser minha salvação Nos dias de luta É linda, maravilhosa Mas nem tem o cheiro mais De tão linda que tá vestindo Mas é linda Eu acho linda, perfeita Eu tô muito confortável Essa daqui é a que eu aconselho Vocês a comprem Cumprem Ai, eu nem falei o valor dos outros Não foi? Ai, gente Vocês querem saber o valor De tudo direito Eu vou botar na edição Eu vou botar na edição Os valores das coisas Aí tem essa aqui Que é o meu tênis de malhar Na época que malhava, né? Porque agora, né? Enfim É o tênis que malhava Não é melícia Tá novinho Porque malhou, né? Malhou dois meses, tá coitada Eu vou deixar no preço De todos os calçados aí Da edição pra vocês, tá, minha gente? Que eu fui esquecendo de falar Pra não ficar muito longo, né? Ah, tá Aquela era qual? Tinha oito, né? Acho que era nove Agora é dez Esse tênis aqui também Que eu ia pra escola O bicho é bonito Agora no pé ele fica feio Ó, ele é bonito em si, sabe? Só que no pé No meu pé No caso Que meu pé é seco Magreiro Ele fica feio Enfim Eu nem lembro o valor daquele Ah, foi seis caliás Foi o mais barato, eu acho Esse daqui tem dois também Dentro Aí esse daqui Que é maravilhosa Só que algumas pessoas Acham muito exagerada É melissa Essa tá É tudo dois de nove Minha gente Não tem até no Paraguai não Todos os escreve Olha, linda Ela fechou a chocolate até hoje Ela tem ó Mas não uso não É difícil usar ela Porque ela combina com pouca coisa Essa foi 130 E tem esse daqui Que tá limpo Mas tá aporreado Não tô entendendo É melissa também Ó Eu não sei se vocês vão achar isso bonito Porque muita gente acha feio Eu também acho feio Mas eu gosto dele Ó Esse daqui foi Foi cinquenta Tava na promoção Mas era cerca de dez Aí Por último Nessa pessoa de ver Horrível Eu só tô com ela Porque não tem mais caixa pra botar Aí tem esse dois só aqui Que não é nada de melissa Não tem nada a ver Eu tenho décadas Que é da Via Martes Esse daqui da Via Martes Esse daqui foi cinto e cinquenta reais Eu acho que é quarenta E esse daqui Que já tá todo descascando dentro Eu vou doar ele Porque eu não uso mais Sabe, gente? Ele tá descascando por quê? Porque tá aqui com o tempo todo Enguardado Esse daqui é da Malueca Eu acho que todo mundo Já teve um desse Na sua infância Enfim, gente É isso, eu acho Vamos lá Quantos calçados foram? Vamos contar aqui Foi Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Cinco, cinco, seis, cinco Cinco, 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 cinco Cinco, cinco, cinco Ou foi quatorze Ou foi quinze Pares de calçados Pronto É isso Eu fico naquelas caixas pretas Eu acho Eu acho que não tenho Nenhuma perdida por aí mais não É isso Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tá gostado Se não gostou O problema é de você O meme da Anitta Ai, ficou muito próximo da luz Ai, meu cabelo como tá lindo Eu só queria dizer isso Que meu cabelo está lindo Mas ele só tá lindo Assim porque ele está podre Enfim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa like aqui pra amiga Beijo Fiquem com Deus Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Tive o sininho pra receber as notificações Que eu posto três vídeos por semana aqui, tá? Então me valoriza, amiga Me valoriza Que não é fácil não Gravar três vídeos por semana E eu ia gritar sozinha Ainda tem uns challenge pra fazer lá no Instagram Então já me segue lá no Instagram Que eu posto challenge direto Direto Sou muito challengeira Quer dizer, pensa Mas enfim Eu posto muito challenge mesmo Mas eu não considero challengeira Ai, agora eu vou falar assim Pra mostrar meus cabelos E é isso aí Beijo Comenta aqui Qual que você achou mais bonita Qual que você compraria Qual que você não compraria de jeitinho Qual que você achou horrível Pode dizer, mano Não liga, não Vamos comentar aí Qual que você achou horrível E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Cheiro no cangote